Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos para terminar o ano litúrgico No próximo domingo Celebraremos a solenidade de Cristo Rei do Universo É o último domingo do ano litúrgico Em seguida começaremos o tempo do advento Então já começa um novo ano para a igreja Esta é a oportunidade com a qual eu quero iniciar toda a arquidiocese No programa pastoral que realizaremos no ano de 2015 Todos sabem que estamos preparando o Congresso Eucarístico Nacional 17º Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá em Belém de 15 a 21 de agosto do ano de 2016 Esse congresso será um evento muito significativo Para a igreja de Belém e para o Brasil todo Nós nos tornaremos a capital eucarística do Brasil Durante o Congresso Eucarístico Nacional E a nossa arquidiocese fez uma escolha De celebrar a partir do dia 12 de janeiro de 2015 Até o dia 12 de janeiro de 2016 A data dos 400 anos do início da evangelização da Amazônia E da cidade de Belém Um ano eucarístico em preparação ao Congresso Eucarístico Você já deve ter visto no nosso site e no nosso jornal O logo do nosso Congresso Eucarístico Nacional Que tem uma espécie de ondas assim Que representam as nossas águas e também as nossas florestas Nós visualizamos para o ano de 2015 Como que alguns rios que convergem na direção do Congresso Eucarístico Nacional O primeiro rio, o nosso projeto de evangelização Igreja de Belém em missão O segundo rio é a própria realização do Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá em nossa cidade de Belém O terceiro rio, como nós já lembrávamos nesses dias É a proclamação do ano da paz A nossa comissão arquidiocesana de Justiça e Paz E as pastorais sociais coordenadas pelo padre Bruno Sec Já estão divulgando uma série de iniciativas ligadas ao ano da paz Queremos dar a nossa contribuição Para que o nosso mundo, a nossa região Diminua esta grave violência que toma conta de todos nós Pensamos que existe uma outra torrente muito bonita de graças Que é o ano da vida consagrada No dia 29 de novembro, às 17h30 Teremos a Santa Missa de abertura do ano da vida consagrada Que acontecerá na paróquia de Nossa Senhora de Fátima Vocês veem que as coisas já vão se encaminhando E é como aquela beleza dos rios que vão conduzindo na mesma direção No final do ano de 2015 Justamente no ano de 2016 No qual celebraremos o Congresso Eucarístico e os 400 anos de Belém Nós teremos o início de um ano consagrado ao laicato Em toda a igreja do Brasil E a última torrente, chamemos assim É exatamente o nosso plano de pastoral Que a partir de agora eu vou explicar Nos seus pontos principais Nas iniciativas que nós estamos tomando Para o ano de 2015 Chamado de ano eucarístico O nosso desejo é que toda a realidade da arquidiocese Seja vista, seja vivida A partir da Eucaristia Dentro de alguns dias eu anunciarei o tema Do Sírio de Nazaré de 2015 Que já foi escolhido E ao anunciar esse tema Nós fizemos também uma proposta De que todas as paróquias Nas festividades dos seus padroeiros ou padroeiras Durante o ano de 2015 Tenham a tônica da Eucaristia É claro, no ano de 2016 Essa tônica vai voltar Por causa do Congresso Eucarístico Nacional Que aqui acontecerá Então nós teremos dois anos muito fortes De atividades inspiradas pela Eucaristia Que possam convergir Para a realidade da Eucaristia Bem vivida e bem celebrada Lá no Evangelho de São Lucas Capítulo 24 Nós vimos os discípulos de Emmaus Que quando conduziram Ou foram conduzidos por Jesus A sua cidadezinha de Emmaus E ele de repente Partiu o pão Eles o reconheceram E diz o Evangelho Eles se levantaram e partiram para Jerusalém Primeira coisa que queremos colocar como luz É que quando nós reconhecemos Jesus Ao partir o pão Reconhecemos Jesus na Eucaristia Nós nos tornamos missionários Nossa igreja Quer ser durante Este ano De 2015 Que será o ano eucarístico Quer ser uma igreja Em missão Queremos reforçar o projeto Igreja de Belém em missão O que faremos? A coordenação de pastoral Tendo a frente Mons. O Cid Está programando A realização da escola missionária Do projeto Igreja de Belém em missão Que vai acontecer Nas várias regiões pastorais A partir do princípio do ano A coordenação divulgará A tempo adequado A realização destes encontros Destes treinamentos De formação de novos missionários Porque já fizemos A formação de muitos missionários Segunda proposta Organizar novas frentes missionárias Nas ilhas e nas áreas portuárias Na semana passada Nós decidimos Que o nosso projeto de atuação Na área dos portos e trapiches Vai começar com um projeto piloto E esse projeto piloto Ele acontecerá Na paróquia de Santa Luzia No Jurunas Com o padre Roberto E sua equipe E o bispo auxiliar Dom Irineu Romã Assumiu a responsabilidade De a partir de agora Orientar esse trabalho Da pastoral dos portos Eu tenho o privilégio De ter dois bispos auxiliares Que se dispõem realmente A enfrentar todos os trabalhos Dom Teodoro assumiu o trabalho Com as ilhas E agora Dom Irineu Assume o trabalho Com a área portuária Os portos e trapiches Nós faremos uma experiência piloto Na paróquia de Santa Luzia Temos também Temos também a possibilidade De uma colaboração De um grupo De religiosos e religiosas Ligados a CRB Que já está se encontrando E conversando Para ajudarmos também Então são muito bem-vindos E bem-vindas Os religiosos e religiosas Para ajudarem nesse trabalho Que agora Tem um ponto de referência Nós vamos fazer Uma experiência da pastoral dos portos Com uma experiência piloto Ali na paróquia de Santa Luzia No Jurunas Para depois espalhar Para as outras áreas Da nossa arquidiocese Queremos Nesse espírito missionário Que o projeto Igreja de Belém em Missão Se implante e cresça Em todas as áreas Da nossa arquidiocese Aí o apelo Se aí na sua paróquia Você que me acompanha agora Ainda não está presente O projeto Igreja de Belém em Missão Tome iniciativa Converse com seu paroco E diga O arcibispo fez um apelo Pela televisão Para que mais pessoas Se coloquem à disposição Que nós Abramos essas frentes missionárias Em nossas paróquias Nos lugares ainda Vazios Dessa presença do projeto Igreja de Belém em Missão Graças a Deus São poucas as paróquias Que ainda não implantaram Esse projeto Igreja de Belém em Missão Que deseja Formar novas comunidades Grupos de reflexão Grupos de oração Grupos de fé e vida Comunidades eclesiais de base Várias formas de presença Da igreja Que nós queremos Que aconteçam Em todas as partes Da nossa arquidiocese Como você vê Nós queremos dar Um novo impulso missionário A partir de agora Para que o ano de 2015 Considerado como ano eucarístico De nossa arquidiocese Tenha toda essa força De sua realização Dentro do projeto Igreja de Belém em Missão Nós também queremos insistir Que alguns pontos Do processo missionário Aconteçam O encontro com Jesus Cristo A conversão O discipulato A comunhão A missão São pontos do querigma Que nós desejamos Estejam presentes Em todas as nossas Atividades De formação E de prática missionária Da arquidiocese Ainda dentro Dessa perspectiva De uma igreja Em permanente Estado de missão Desejamos realizar No ano de 2015 E vai acontecer No último sábado Do mês de outubro Dia 31 de outubro De 2015 Um encontro Arquidiocesano De partilha Das experiências Do projeto Igreja de Belém em Missão Queremos levar Para este Grande encontro A ação de graças E louvor a Deus Por aquilo que Se realiza Através do projeto Igreja de Belém em Missão Enfim Também Nesta perspectiva Missionária Nós realizaremos Em nossa arquidiocese Durante o ano De 2015 Em todas as paróquias Também nas regiões Pastorais Nós realizaremos As semanas Missionárias Eucarísticas Em todas as paróquias Com encontros Estudos Temáticos Do subsídio Do congresso Eucarístico Dias missionários Visitas Visitas de casa Visitas de casa Em casa Missas Adorações Eucarísticas Cerco de Jericó Vigílias E cenáculos São atividades Que estamos programando Para todas as paróquias Já existe uma equipe Que está Preparando O roteiro De uma semana Eucarística Missionária Ou semana Missionária Eucarística A ser realizada Nas nossas paróquias Esta comissão Trabalhará E oferecerá Um roteiro De tal forma Que cada paróquia E várias áreas Da arquidiocese Já estão realizando Esta programação Das semanas Eucarísticas Missionárias Para o ano De 2015 Por exemplo A região São Vicente de Paulo Já tem todo Um calendário pronto Para a realização Dessas semanas Eucarísticas Durante o ano De 2015 E é claro Tudo isso Vai acontecer De forma Muito especial Perto Da celebração De Corpus Christi Que será Unificada Em nossa Arquidiocese Neste ano Dessa forma Todos nós Perceberemos Este impulso Missionário Novo Do qual eu quero Fazer você Também Participante Em nossa Arquidiocese Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu quero conversar Com você Sobre uma coisa Muito importante Muitas pessoas Têm o desejo De fazer retiros Nem sempre As oportunidades Aparecem E aqui Eu trago Uma ideia Muito interessante Organizada Pela irmã Ângela Tutas Que atua Especialmente Na paróquia da Trindade É uma grande Pregadora de retiro E escreve Livros Etc No dia 6 de dezembro Na paróquia da Trindade Acontecerá Um retiro espiritual De um dia Para Viúvos E viúvas O tema Vai seguir Uma apresentação Muito simpática Feita por Santo Agostinho Que se chama Dos bens Da Viúvez Interessante Como que os padres Da igreja Tocaram em pontos Tão delicados E importantes Acontecerá No dia 6 de dezembro De 2014 Na paróquia Da Santíssima Trindade No salão Dom Vicente Zico Quem está Organizando São os membros Do grupo De meditação Que funciona Na paróquia Da Trindade As pessoas Que desejarem Participar Deste retiro Podem entrar Em contato Com a paróquia Da Trindade Ou então Num dos números Que agora Eu lhe passo 98279 4181 Repito 98279 4181 Um outro número 98154 6351 São os dois números Que as pessoas Podem entrar Em contato Mas a folha Com as informações Estará A disposição Também aqui Na fundação Nazaré De comunicação Os temas A serem apresentados Pela irmã Ângela O conceito De viúveis O aspecto O aspecto social Da viúveis A santidade Das viúvas E dos viúvos Como lidar Com a solidão As viúvas E os viúvos Na igreja Como cultivar Uma vida De oração Méritos Das viúvas E dos viúvos Como servir A Deus E se engajar Na comunidade Quais os desafios Na vida Das pessoas Viúvas Como superar O período Doloroso Da viúvez E viver Com sabedoria E sabemos Que durante O dia Haverá momentos De escuta De oração Partilha De experiências Edificantes Na vida Dos viúvos E das viúvas Portanto É Uma belíssima Oportunidade Faltam poucos dias No dia 6 de dezembro De 2014 As pessoas Que desejarem Podem se inscrever Na paróquia Da Santíssima Trindade Ou podem ligar Para os números 982794881 Outro número 981546351 Assim as pessoas Que desejarem Poderão participar Deste evento Que é esse retiro Para as viúvas E para os viúvos Vocês viram Que na semana passada Os meios de comunicação Acabaram divulgando Uma coisa desagradável Dom Teodoro Estava voltando De uma missa Estava na frente Do hospital Porto Dias E atendeu Foi chamado Para atender Uma pessoa doente Era mais de 10 da noite O motorista Ficou ali na porta E acontece E acontece que foi assaltado E acontece que foi assaltado Levaram o carro E vendaram o motorista Um sofrimento muito grande Deixaram Numa área Mais distante Um sofrimento grande Alguém perguntou assim Ah, mas acontece também isso Com os bispos Pois é Nós somos pessoas humanas Estamos sujeitos Infelizmente Como todos os outros Nós estamos sujeitos A esse ambiente Absurdo De violência Que acontece Em nossas cidades Queremos pedir a Deus As luzes do Espírito Santo Para que As autoridades Consigam Ajudar-nos A enfrentar Esta onda Terrível De violência Graças a Deus Nessa circunstância Ninguém ficou machucado Mas É todo um problema gravíssimo Que acontece Então a gente pede A nosso Senhor Que inspire as autoridades E que O Espírito de Deus Coloque Um ambiente mais pacífico Mais tranquilo Mais respeitoso A todas as pessoas A pessoa mais simples Até a autoridade maior Que possa existir Todos são dignos E a gente vê A indignação Muito justa De várias pessoas Que entraram em contato Conosco Mas é impressionante O bem que Dom Teodoro faz É edificante O carinho que ele tem Com os enfermos Com os idosos Como ele vai Com tanta dedicação Ao atendimento De pessoas doentes Nos hospitais É realmente Um exemplo Admirável E A aprovação Vem também Para aqueles Que fazem o bem E nós sabemos Quanto bem Este nosso querido Bispo auxiliar Tem feito Mas tudo isso Nós os bispos Unimos a cruz De nosso Senhor E pedimos que As coisas sejam Resolvidas Da melhor maneira Possível Vamos agora A algumas Das perguntas Que as pessoas Nos enviaram Márcio Cardoso De Anarindeua Pergunta O que é Um sínodo Ele disse Sínodo Do Vaticano Não é um sínodo Do Vaticano Ele se realizou Este último sínodo No Vaticano Mas se chama Sínodo Dos bispos Que o Papa Poderia reunir O sínodo dos bispos Em outro lugar O sínodo É um mecanismo De consulta Que acontece Periodicamente A cada Três anos Com representação Dos bispos Do mundo inteiro Para tocar Em assuntos Na forma De uma assessoria Ao Papa A fim de que Ele exerça O seu ministério O Papa Pode E efetivamente É o caso Dessa última reunião Pode convocar Extraordinariamente O sínodo Dos bispos E ele Fez duas Convocações Uma reunião Extraordinária Que aconteceu No último mês De outubro Para recolher Toda a lista De problemas Relativos A família Se você quiser Márcio Pode encontrar No site Do Vaticano Uma série De coisas Todo o documento Que chegou Nas mãos Do Papa E dos bispos Com os problemas Ligados A família O assunto É a família Tendo feito Esta Coleta De todos Os assuntos E verificando Os problemas E muitas pessoas Às vezes Imprudentemente Os meios de comunicação Soltaram notícias Que não tinham procedência Porque os bispos Estavam ali Simplesmente Relatando O que acontece Então quando Alguém diz assim Ah existem Muitos casos De casais Que estão Em segunda união Aí a imprensa Já põe Que a igreja Vai mudar A doutrina A respeito Da segunda união Não é verdade No ano que vem Durante todo o mês De outubro Uma representação Maior De bispos De reunião De partilha De trocas De experiências De assessoria Ao Papa Para ele exercer O seu ministério Maria do Carmo Carneiro De Belém O senhor convidou O Papa Francisco Para vir Ao Sírio Não Eu fiz Eu fiz Oficialmente Um convite Ao Papa Francisco Para visitar Belém Através Do anúncio apostólico Como eu fui a Roma Há poucos dias Então as pessoas Já achavam Que eu já ia Fazer o convite Pessoalmente Ao Papa As coisas Não funcionam Assim Eu estava Numa outra audiência Com o Santo Padre Por outros motivos Então a gente Não faz a mistura Das marchas A gente faz as coisas Pelos caminhos corretos O anúncio apostólico Veio A Belém Eu fiz Ao anúncio apostólico A correspondência Como deve ser Fazendo o convite Ao Santo Padre Para visitar Belém Desejando Que a visita Aconteça No ano de 2017 Quando já está certo Que ele Virá Ao Brasil Então nós fizemos A proposta Que o Papa Vindo a Aparecida Como já está confirmado Também faça A visita A Belém Bom Este é o convite Que foi feito Quer dizer que o Papa Virá Dia A, B ou C Não Nós vamos aguardar Com calma Eu Com muita alegria Dei a notícia Que iria fazer o convite Como eram os dias Do Sírio Aí todo mundo achou Que eu já ia trazer O Papa Para o Sírio E as pessoas Já marcam Como se fossem Datas fixas Vamos com calma Vamos devagarinho Sobretudo os nossos Meios de comunicação Vocês sabem Que eles dão as notícias Com correção Que os outros meios Aumentem Inventem A gente entende Mas os nossos não Você sabe Como os nossos meios De comunicação Eles Trazem a notícia Como deve ser De acordo Com a orientação Da igreja Juliana Coimbra De Benevides Vejo sempre aqui Em Benevides As irmãs Com os hábitos Marrons Elas não podem Andar nas ruas Acho muito triste Essa vida fechada Sem contato com o mundo O senhor pode explicar O porquê? Eu só não sei Honestamente Juliana Como chegou A esta informação De que elas vivem Fechadas É interessante Quer dizer As irmãs Se você se refere As irmãs carmelitas São pessoas Extremamente alegres Felizes Eu celebro Periodicamente Essa semana mesmo Celebrarei no Carmelo E celebro muito Com as irmãs São pessoas Muito alegres Muito felizes Quando é necessário Elas saem Mas elas sentiram O chamado de Deus De ser contemplativas São uma espécie De para-raios De antenas De oração Pela nossa Igreja de Belém E elas são Muito felizes Que Dão muito Um sinal De Deus Para o nosso mundo E eu fico Extremamente alegre Quando alguém Vai visitar o Carmelo E por isso Eu lhe convido Juliana Vá visitar o Carmelo Você verá que Tudo ao contrário Não são pessoas Fechadas Tristes Ao contrário São mulheres Extremamente alegres E felizes Na consagração a Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos